Oi, tudo bem? Eu vi vocês passando, estou participando de um casting para modelos. Eu queria que vocês dois, de repente, fizessem um videozinho pequenininho. Vai ser rapidinho? Rapidinho, eu prometo. Não, pode deixar que eu fumo. Vai lá, vamos lá. Está filmando? Está, está filmando. Fiquei um gordinho. Não, está bom assim. Não estou? Não, moça, o que é isso? Você disse que era só para filmar aqui. O que você está olhando aí? Você perdeu o que aqui? Eu tenho culpa? Não, você tem culpa sem que você perdeu. Sim, está parecendo. Eu cheguei com essa moça. Eu cheguei com essa moça. Eu cheguei com essa moça. Tá bom, tá bom. Para! Para, meu. Tá bom, vamos embora. Ai! Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal.